Quando eu vim para o Vila, eu sabia que a pressão ia ser muito maior. Então, eu não estou satisfeito com a minha atuação ainda, mas eu estou evoluindo a cada jogo. Eu sei que eu vou ser pressionado, até pelo fato de eu ainda não ter marcado. Isso ainda está pesando um pouco, mas o resultado final nas partidas está me deixando tranquilo. O time está bem, o time está vencendo. Eu estou cumprindo o meu papel tático. Eu tenho muito o que evoluir ainda tecnicamente, ainda com o mês de temporada, mas isso vai estar acontecendo a cada jogo. A cada jogo eu estou me sentindo mais confiante, a cada jogo eu estou me sentindo mais leve, mais leve no clube, mais leve em campo. E isso, com certeza, vai surtir resultado jogo a jogo. Estou tranquilo, tranquilo entre aspas. Quero logo fazer meu primeiro gol com essa camisa. Quero sentir essa emoção. Mas eu estou feliz por ter já ajudado com várias assistências. Mas eu quero fazer meu primeiro gol, que seja logo. E aí E aí E aí